os olhos porque agora eu quero orar por você e eu peço também que você entre em oração junto comigo, entregue o teu caminho ao senhor e o mais ele fará, aleluia. Senhor meu Deus e meu pai eu quero te agradecer porque a palavra de hoje falou profundamente em nós, obrigado meu pai por este momento de oração, eu sei meu pai que muitas pessoas que estão me ouvindo aqui precisam de um milagre urgentemente, precisam ouvir a tua voz, precisam de uma ideia nova, uma estratégia, pai as contas tem chegado, nós temos passado por momentos difíceis na vida financeira, o nosso país senhor está em crise, mas nós estamos colocando a confiança no senhor pai, nós estamos em Cristo e é o senhor quem nos sustenta, é o senhor quem nos abençoa, oh meu pai nós nos aproximamos de ti agora pai com sinceridade, reconhecendo que muitas vezes é difícil enxergar a sua presença e compreender os seus planos, pai nós clamamos ao senhor em meio as dificuldades, buscamos a tua luz para nos guiar, oh meu Deus confiamos na tua fidelidade, na tua promessa de que o senhor nunca vai nos abandonar, senhor nos ensine a confiar no seu tempo perfeito, a ter paciência diante da aflição, oh meu pai mesmo que a gente não encontre uma solução, nós sabemos que nada é impossível para o senhor, nos momentos mais difíceis senhor, nós cremos que a tua mão vai nos guiar, em nome de Jesus, oh Deus eu coloco diante de ti pai, a vida deste homem e desta mulher que estão ansiosos, muito preocupados, Jesus acalma essa tempestade senhor, acalma a turbulência do coração dos teus filhos meu pai, nesse momento eu estendo as mãos e eu te peço, cobre essa pessoa com teu sangue Jesus, proteja ela dos ataques do maligno, dos julgamentos das pessoas, senhor Jesus defende a nossa causa, tu és o nosso advogado fiel, nós cremos na tua provisão, no teu milagre e nesse momento eu libero a cura, eu peço senhor em teu nome Jesus, cure todas essas pessoas, faça o milagre senhor e nos dê a paz, a tranquilidade e a calmaria, em nome de Jesus pai, nós cremos nas tuas promessas e te pedimos perdão por todas as vezes que duvidamos do teu poder e da tua graça e do teu amor, em nome de Jesus que eu oro e te agradeço, amém. Glória a Deus. Vou ver com vocês uma passagem que está no livro de Isaías, capítulo quarenta e dois, o versículo dezesseis, nós vamos ver uma promessa que Deus nos deixou revelada pelo profeta Isaías, olha o que está escrito. Olha que promessa maravilhosa, não é verdade, irmãos? Mas deixa eu te perguntar uma coisa, onde está Deus em tempos de escuridão? Onde está o senhor naqueles momentos de luta, de luto e de desespero? Quem é que nunca fez essas perguntas em algum momento difícil da vida, não é verdade? Eu mesmo já me peguei questionando a Deus sobre o porquê Deus está passando por um deserto, por situações injustas, em momentos que pareciam que nada dava certo. E você não precisa ficar envergonhado por ter esse tipo de sentimento, ele é mais comum do que você imagina e ele pode tomar conta do coração de qualquer pessoa, afinal de contas nós somos seres humanos, a nossa natureza é falha, pecaminosa e por isso muitas vezes nós questionamos e até mesmo duvidamos. Eu me lembro de uma vez que eu estava passando por uma luta tão difícil, irmãos, nada dava certo para mim, parecia que tinha alguma coisa amarrada, mas aí eu pensava, eu não estou fazendo nada de errado, eu estou caminhando com Deus, eu não estou dando brechas para o inimigo, por que será que tudo estava dando errado na minha vida? Irmãos, na verdade, eu estava passando por um momento de turbulência, mas aquela tempestade iria passar. Irmãos, eu fui confiando em Deus, eu continuei fazendo o bem, obedecendo a palavra, fazendo o que Jesus nos mandou fazer. E então, irmãos, as coisas foram clareando à medida em que eu fui caminhando com o Senhor. E a Bíblia diz que o caminho do justo é como a luz do raiar do sol, que vai brilhando e brilhando cada vez mais. Por isso, mesmo que você enxergue trevas à sua volta, você não consegue enxergar uma luz, continue caminhando, porque a promessa é que a sua vida vai brilhar cada vez mais. Amém? Não existe pecado, não existe demônio, não existe nada neste mundo que possa parar a obra de Deus na sua vida. E eu quero ler para vocês uma passagem, irmãos, que está lá no Salmo 102, o versículo 2 e o 3, que mostra que o salmista estava passando por situações tão difíceis que ele não estava conseguindo enxergar a mão de Deus. Eu quero ler para você, preste atenção na oração que ele fez. Olha isso, você consegue sentir quanta angústia havia no coração desse homem? Isso porque, de acordo com esse contexto, Jerusalém tinha sido invadida, tinha sido destruída pelas mãos dos exércitos inimigos. E além disso, irmãos, o povo tinha sido levado como escravo, eles estavam sofrendo muito. E quando o salmista compôs o Salmo 102, ele nos passa a sensação de que Deus estava escondendo a sua face em um momento de extrema dificuldade. Ele estava desesperado e ele precisava ouvir urgentemente a voz do Senhor, ele precisava enxergar uma luz no fim do túnel. E eu sei que você também está passando por isso. Por isso, deixe aqui nos comentários o seu primeiro nome e o seu pedido de oração. Daqui a pouco nós iremos orar em cima do seu pedido, tá bom? Eu não sei se você tem percebido, mas quando a gente conversa com as pessoas, parece que ninguém está bem. Parece que todos nós estamos passando por lutas, por turbulências. Isso porque, irmãos, Deus está chacoalhando a terra. Deus quer saber quem serão as pessoas que estarão com ele, quem irá perseverar diante das batalhas. E é por isso que muitas vezes ele fica em silêncio, porque a Bíblia diz que o justo viverá pela fé, não por sentimentos, não por vista. Deus quer que você use a sua fé. Irmãos, quando as coisas estão bem na nossa vida, a gente não exercita a nossa fé. A gente já está vendo o milagre acontecendo, as bênçãos chegando na nossa porta. Mas aí, quando a situação aperta, quando a gente recebe um diagnóstico do médico, de uma doença, de algo que está nos afetando fisicamente. Quando a gente vai no psicólogo e parece que nada se resolve. Quando as contas chegam e você não tem dinheiro para pagar. Irmãos, é nessa hora que a nossa fé precisa entrar em ação. Eu sei que muitas pessoas que estão me ouvindo aqui, já estão passando por um deserto há tanto tempo. E a única forma que elas encontram de ter paz, é buscando ao Senhor aqui em oração, de manhã e à noite. E eu tenho uma palavra para você, não desista. Por mais que passem os anos, por mais que pareça que as situações não mudem. O Senhor está vendo a sua sinceridade, os desejos do seu coração. Amém? O Salmo 37 diz que se a sua felicidade estiver no Senhor, ele concederá os desejos do seu coração. Amém? O Salmo 37 diz que se a sua felicidade estiver no Senhor, ele concederá os desejos do seu coração.